Carlão, aqui sim nós vamos deixar só os presidentes, é isso? Isso. Pra ajudar a gente que está se ficando, é claro, o nosso César que está na cobertura aí, transmitindo pro mundo. Antes de só rodar um recadinho, sexta-feira, teremos o desfile de oito agremiações. E, como foi aprovado o regulamento, e a primeira escolha se vai ser sexta-feira. É a Daraí, que veio do grupo especial, e a última é a Império de Fátima, que veio do grupo B. Então nós vamos sortear aqui, do segundo ao sétimo. Entenderam? E aqui, como é que ficou, Carlão, a ordem de quem vai tirar a bolinha? Primeira, tirar a bolinha, tradição serrana. A segunda, independente de Sotocuá, terceira, rosas de ouro. Olhidos de barrigas, chega mais. Chegou o que faltava. Senhores, assim que vocês sortearem a classificação, a ordem de vocês, vou até tinha pra assinar a ata do sorteio. Então, recapitulando do Sambis de Capixaba, a primeira é a Daraí. Presidente Marcos, por favor, dá uma palavrinha aqui. Qual o enredo que a primeira escola de sexta-feira vai trazer pro público de Capixaba? Boa noite a todos. Obrigado, Daraí, por esperar até agora o sorteio da Daraí. Daraí, vem com heróis, a esperança de um povo. Com muito orgulho, nós daremos carnaval na sexta-feira, às 22h, dia 22 de fevereiro de 2019. Pode esperar que seja um grande carnaval. Lembrando que o sorteio da sexta-feira começa às 22h. Helder Ludovico, da Ipéria de Fátima, vai fechar o nosso desfile. Qual o enredo que o TIG faz na sexta-feira de Carnaval? Bom, boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, peço a licença a todos os presidentes. Eu tenho que exaltar a minha felicidade de estar aqui e agradecer a todos vocês que a gente vem de 2013 pra cá, lutando muito pra poder chegar. E graças a Deus, estamos aqui. Obrigado a todos vocês. A gente fez tudo o possível e o impossível pra estar aqui pra levar a comunidade do Bairro de Fátima pra avenida. Então, meu, muito obrigado a todos vocês. E nós vamos levar pra avenida Conceição da Barra, amor de verão, o carnaval do meu coração. Vamos exaltar Conceição da Barra e vamos levar um samba com muita chá na avenida. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, meu diretor de carnaval, Edmundo Ailô. Meu mestre bateria que tá presente aí, Etienne Braga. Vamos junto, se Deus quiser, fazer um grande carnaval. Só queremos fazer um grande carnaval e alegar esse povo capixado brasileiro. Obrigado, presidente. Agradecer todos os presidentes da Alianz que, em consenso, aceitarem o império de Fátima, se lojam com a gente. E vamos pro sorteio. Vamos lá. Vamos lá, Carlão. E aí, Edmundo. Tamo junto, hein? Vamos lá, então. João, João. É João o primeiro aí? Cadê o papel da ordem pra gente aí? Primeiro a sorte de ar. Só lembrando, Carlão, que esse ano é um ano atípico. Vamos ter o descesso de duas escolas e subir uma na quinta-feira. A 2020, e sete escolas de novo. Tá bom? Vamos, então. Tradição serrana para o sorteio. Só lembrando que de sete está filmando tudo, hein? Mais transparência possível. É o bom amigo de sete. Tamo ao vivo. Tamo ao vivo, tamo ao vivo, hein? Ao vivo transmitindo para Vitória, Espírito Santo, Brasil, Mundo. Olha isso aí, sem olhar. Alô, Jason. Tô aqui. Ih, vai cabra. Tá aí, pô, né? Tô aqui, de zé e tu. E a tradição serrana será... A última escola. Ah, tá quase. A sexta escola de esquilar será a tradição serrana. Antes pelúcia, uma escola. Aqui, de César. Sexta escola, tradição serrana. Presidente João. Tá aqui, ó. Próxima. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Sontor Quarto, Jonas. Independente, hoje é Sontor Quarto. Mexe esse negócio aí. Cadê a torcida da Independente de Sontor Quarto? Cadê? No dia 14, tem a feijoada, hein? Mexe esse negócio aí, meu. Obrigado. Obrigado comigo. É, Jonas. Não, não saiu. Isso aí, Jonas. Pessoal, não posso tirar o último. Isso aí. E a Independente de Sontor Quarto será... Rapaz... Você tem sorte, hein, rapaz? Quarta escola de esquilar! Opa! Tem o Sontor Quarto e a Quarto. Pegou a mim. Pessoal, aí na transmissão. Vivo. Esse estado de chão. Então, nós já temos a Sontor Quarto e a Quarta. O Carnaval do Brasil começa aqui. Serrojo, quero ver quem? Rosas de Ouro. Ele quer dar uma palavrinha. Peraí. Peraí, porquê? A esse título, sim. Vamos com tudo. É nóis. Tamo junto. É isso aí. Ó, me falaram que Jonas quer trocar uma... Rosas de Ouro. Reginaldo. No Globo. Fazendo sorteio. Rosas de Ouro. Minha paixão. Rapaz, esses caras tem sorte, mano. Ai! A terceira escola de esquilar, Rosas de Ouro. Aí, terceira. Esse cara só tira o mesmo. A terceira. Próximo. Didius. Unidos de Barreiros. Nosso presidente, Jadilson da Macena. Olá, Didius. Didius da Macena, para o sorteio. Barreiros. Quero ver. A Unidos de Barreiros. Primeiro. Será a segunda escola de esquilar. Aí, mostra aqui. Aí, valeu, Didius. Vamos lá, Didius. Sonhar é viver. Como é que é? Amor. Que sambal. O paraíso é aqui. Gostou, Didius? Próxima escola, Chega Mais. A escola do meu coração, para você ver o bagulho, é a Chega Mais. Vamos lá. Depois de quem? Aqui tem dois, três, quatro. Chega Mais deve ser a quinta ou a sétima. Zezé, eu te amo, hein. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Zezé. E a Chega Mais será... A quinta escola de esquilar. Chega Mais a quinta. Então, sobrou para Rafael. Chegou para Rafael. Vamos lá pegar o sétimo. A sétima escola de esquilar chegou e o que voltava. Está aqui, olha. Tem cinco minutos para trocar pelo regulamento. Pessoal, nós vamos dar um intervalo. Se houver alguma troca, a gente avisa até por aí, tá bom?